Olá, começa agora mais um Boletim Semanal. E essa edição inicia aqui, ao lado da Ponte Internacional Mauá, patrimônio cultural do Mercosul e primeira ponte internacional construída no Brasil, que liga os municípios de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, a Rio Branco, no Uruguai. Em Jaguarão fica a unidade militar mais meridional do Brasil, o 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado, que está realizando barreira de controle migratório desde o início das ações de combate à Covid-19. Só pode passar de um país a outro quem comprovar residência na fronteira. A semana também foi de trabalhos de higienização de locais de grande circulação, em apoio a prefeituras, como em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e em Pato Branco e Francisco Beltrão, no Paraná. Essas foram algumas ações do Exército Brasileiro na região sul. Confira agora o trabalho dos nossos militares por todo o Brasil. Nossas tropas continuam em patrulha na linha de fronteira nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, militares são capacitados em defesa química, biológica, radiológica e nuclear. O aeroporto de Dourados foi descontaminado por nossa equipe especializada, evitando assim a disseminação da Covid-19. A Infraera agradece o valioso apoio e reconhece a dedicação e o compromisso do Exército Brasileiro com o bem-estar da segurança e de toda a sociedade. Está em andamento uma operação para descontaminação de áreas públicas em Palmas, no Tocantins. Em apoio à Prefeitura da capital, o Comando Conjunto Planalto atua em instalações utilizadas para atendimento à população em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, 19 prédios serão descontaminados até o dia 21 de julho. Nesta semana, nossas tropas realizaram a desinfecção do Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Por ali, cerca de 90 mil pessoas circulam todos os dias. Acho que pelo que eu acabei de ver aqui, eu achei legal da parte de vocês, eu gostei muito, porque a gente sai de casa protegidos, mas não sabe como que está a rua hoje em dia. Em parceria com o SESI, o Batalhão Logístico da Força Ingoera confecciona 900 refeições por dia para entidades assistenciais no interior de São Paulo. Em Osasco, a mão amiga da Polícia do Exército também entregou kits de alimentação a moradores de comunidades. No Comando Conjunto Leste, além das desinfecções e das entregas de alimentos, foi realizada a ação social para moradores do Grande Rio. Foram prestados serviços como atendimento médico, vacinação contra a gripe, corte de cabelo e teste rápido de Covid. A banda de música do 1º Batalhão de Guardas esteve no local. Hoje nós estamos com essa ação social de combate ao Covid-19 nas comunidades São José Operário e Nossa Senhora de Lourdes. Quero agradecer ao Comando Militar do Leste por este apoio. Juntos, instituições públicas e o povo, podemos fazer um Brasil melhor. O Comando Conjunto Nordeste prossegue com ações contínuas. Evidenciando a mão amiga do Exército Brasileiro, até o momento, já foram doados mais de 92 mil cestas básicas, 12 mil marmitas para pronto consumo, 1.150 kits de vestuário e 600 kits de higiene. Esta semana foram realizadas apresentações de música e desinfecção em várias localidades. E em nome do hospital eu agradeço a homenagem que foi belíssima, certo? Assim, nesse momento de pandemia, onde nós nos dedicamos 24 horas aos pacientes e a salvar vidas, uma homenagem dessa grandiosidade, ela é muito importante. O 53BIS realiza a higienização, carregamento e transporte de mais de 1.700 cestas básicas às comunidades indígenas de Jacareacanga, no Pará, prestando apoio à FUNAI. Foram aproximadamente 400 quilômetros ao longo da rodovia transamazônica para distribuir 38 toneladas de alimentos. O 23Blog de Selva realiza atendimentos médicos em ação cívico-social na aldeia indígena Sororó. Esse atendimento traz benefício bom, né? Para atender o meu povo, não só da aldeia Sororó, é mais... são morcetes, aldeia, né? E isso é muito bom, né? Militares do 7º Batalhão de Engenharia de Construção realizaram apoio logístico na distribuição de 450 kits de alimentação em quatro terras indígenas no sul do Amazonas. Em Tabatinga, no Amazonas, militares do 8º Batalhão de Infantaria de Selva prestaram assistência médica e odontológica à população indígena da aldeia de Meireles. No local, a equipe de saúde recebeu um pedido de atendimento emergencial na aldeia de Soles. 178 indígenas moradores de Maturacá, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, passaram pelo teste da Covid-19. Os que deram positivo receberam as orientações médicas e medicações destinadas ao tratamento. Essa edição fica por aqui, mas você pode acompanhar muito mais nas plataformas digitais do Exército. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho